Se você quer saber qual foi a minha reação e qual foi a minha opinião do som novo do Freud, fica aí que depois da divulgação eu te conto tudo o que achei sobre esse som. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Quem fala é um só do canal Estação Arte e a gente vai assistir juntos aqui o clipe novo do Freud. Flash, o nome desse clipe aqui, tá contando com a participação do Major RD. Eu já ouvi a música, mas com o clipe ainda não, então vamos analisar, dar a opinião aí, fazer esse vídeo que vocês tanto gostam de react. Mas antes de começar, deixe seu like aqui embaixo que nos ajuda a chegar em outras pessoas e também se inscreve se você não for inscrito, assim me ajuda aí a chegar em cada vez mais pessoas, ter mais relevância e a gente continua fazendo aqui o conteúdo, demorou? Agora sim, bora assistir esse som, um, dois, três e play. Drezada. É louco, hein? Caralho, esse take é muito louco, maluco. Eu sei que já... Vários clipes já fizeram, mas, mano, é muito foda, né? O slide, mano. Eu tenho cana, mano, vale mais sua honra. Deixa o moleque sonhar, cê não tem o que falar, então soma. Minha intuição segue todo lugar que nem me assombra. Quem vai ficar com a sobra? Isso é o que mais me assombra. Fatos reais, eu resgato animais no meu bolso e pama. Você pode negar, mas não ia me dar se não fosse a grana. Ela pode comigo porque tem fetiche e ela é toda branca. Eu sofro escondido, eu lanço, meu filme seria o drama. Inimigo que é guerra de tiro, quando eu revido é pomba. Em outro sentido, cê tá me sentindo, a caneta toma. Na gaveta do quarto, eu guardo meu novo bagulho. Essa parte é muito boa, mano. Não é imaculado, bastante caralho, esse minha atiro. Pelas ruas do oeste, nós é o défico, o rap vivo. É vodka, beck, depois to de beck, monta o flamingo. Ela sente a fragança, ela é cara, a Cristian de homem estraga. Ela é pura elegância, ela é cara, ela curte melhor e se estrega. E esse rolê, maluco? Você não me pega. Minha luz te cega. Ela curte melhor e se eu não der o pau, ela não sossega. E se é sorte ou azar, se você for jogar, vai ficar em Las Vegas. Eu tô fechando caixa, eu tenho essa tara, recuso a queda. Riscando a cidade, cê não tem coragem, cê não me pega. Eu sou clássico e mágico, eu sou raridade, com o game da cega. Mano, uma coisa que é interessante falar pra vocês. Essas músicas, eu consumi elas, não consumi através desse fone, tá? Eu consumi elas através, tipo, colocando num radinho e escutando ali enquanto tá lavando uma louça, escutando no celular. Escutar no fone profissional, que é esse fone que eu uso pro estúdio aqui também. Outra pegada, mano. Tu começa a reparar muito mais coisa. Tem vários elementos de voz que o Freud usou aqui. Posso usar um aqui pra destacar, por exemplo. Esse aqui, esse último, que tem uma outra voz sobreposta mais grave ali, né? E daí baixa no pitch do beat, que fica muito legal. É um efeito que bastante gente usa. E, mano, só que isso não é perceptível quando tu escuta num... Tipo, não escuta com essa qualidade de som, tá ligado? Tipo, num fone de ouvido mesmo. Daí não é só porque esse fone aqui é especial. Não, qualquer fone de ouvido tu vai conseguir escutar. Mas como eu tava escutando num dispositivo que era o celular e tava longe, quando eu escutei, as vezes que eu escutei, aí a gente acaba não reparando. Então tá sendo legal também essa experiência. Riscando a cidade, cê não tem coragem, cê não me pega. Eu sou clássico e mágico, eu sou raridade, gol game da cega. Eu não caio na sua armadilha, seu bombo, eu sou papalégua. Tô riscando a cidade, na velocidade, você não me pega. Escalando essa graça, escondendo minha cara, se vi de maldade, te furo, sou o vega. Facilidade pra quebra barreira, minha história não nega. Ela diz que eu sou o gênio, sempre que precisa, chega e me esfrega. Meu jardim nunca morre, porque cê morreu. Meus amigos que regam, você não carrega, morango que arrega. Pelo confronto, você sempre é rega. Minha mãe falava, se alguém te bater, o Rodrigo revida. Última vez que chorei, foi dizendo pro Lucas, reviva. Salvando tantos que mil confundiram com o goleiro tida. Trabalho duro, dono da cena e todo meu irmão vencendo na vida. Ela sente fragança, ela é cara, triste de homem, estraga. Mano, esse rolê tava louco, mano. Olha só, tava rolando uma roda punk ali. E daí o cara pegou uma cadeira, maluco, pra ir pra roda punk. Eu não sei se dá pra chamar de roda punk num show de trap, né, mano? Trap, drill e enfim. Mas enfim. Ali, mano, a cadeirinha. Foi assim. Da hora. Tá, tô nervoso, tá nervoso? Eu tô muito velho. Ó o balão no ouvido, hein? O balão tá no ouvido? É pior, mano. Tá, mano, olha só. Eu tenho que falar pra vocês, antes da gente falar mais nada, eu quero destacar essa parte aqui, ó. Vou voltar. Porque ele fala que tá nervoso, mano. Isso daí é muito foda, maluco. Ah, tô nervoso. Tá nervoso? Eu tô muito, velho. Cara, mano, provavelmente isso deve ser alguma estreia do álbum, das músicas do álbum em show, ou provavelmente quando ele tava voltando a fazer show em algum lugar. Mas isso é muito legal, cara. É muito legal quando o artista sente esse frio na barriga, porque aí mostra que ele realmente ainda ama aquilo ali que ele tá fazendo e quer entregar o melhor e não tá, não é um ambiente de costume, tá ligado? Não é uma coisa, ah, eu vou só fazer aqui e botar na minha zona de conforto, que eu quero dizer, tá ligado? Quando tem esse frio na barriga, eu acho muito importante isso pro artista. Falando do som, mano. Do clipe, aliás. Falando do clipe. Acho que Drill combina muito com tudo que teve ali de vivência, de mostrar as coisas acontecendo. Eu curti que ele trouxe não só coisas do dia a dia de um artista, mas também coisas pessoais ali, dele fazendo luta e tal, treinando, algumas coisas assim. Eu acho que Drill combina muito com isso. Então, ele trouxe isso pra dentro do clipe, eu achei muito da hora. Aí sim, toda aquela vivência ali, a roda punk, a vivência do palco, a vivência de rua ali, fazendo picho de gado no carro. Então, toda essa parada eu acho que tem muito a ver com a estética da música. Então, eu achei muito da hora, achei que combinou muito. E também acho, mano, que a produção dessa música tá muito boa, mano. Tipo assim, é aquilo, né? Tinha vozes pra tudo quanto é lado e isso é esperado realmente, né? Tipo, dessa produção, produção do Freud, assim, de conseguir mixar as coisas muito bem feitas. Mas uma coisa que é da estética desse tipo de som é realmente trazer bastante elementos, tá ligado? Deixar o som bem preenchido de vozes, de flow, de tudo acontecendo muito rápido. Então, eu acho que ele conseguiu transferir isso pra dentro do som numa parte mais de produção mesmo, mix, master, enfim, de como colocar os componentes. O 808 também tá muito bem feito, tá ligado? E daí, falando da parte de rima, mano. Rima esses dois aqui tem de sobra, então aplicaram muito bem. Enfim, mano, eu gostei do som, gostei bastante do trabalho como um todo. Como eu disse pra vocês, me surpreendi o quanto é diferente escutar num fone de ouvido do que escutar longe, né? Tipo, tem muita coisa que eu não peguei e eu achei que não ia ter essa experiência de reparar nesses detalhes, mas eu me enxive e no mais é isso, galera. Espero que você tenha gostado das coisas que eu comentei aqui. Se você gostou, se você concorda, deixa aí embaixo seu comentário apoiando ou comentando algum outro ponto. Se discorda, pode deixar aí embaixo no comentário também e a gente se fala no próximo vídeo, demorou? Até a próxima, muito obrigado, tchau.